Essa semana você vai experimentar através dessa palavra do Pai no Salmo 23 A solução de Deus para a sua vida O Senhor vai te guiar e te dirigir E eu sei que você vai experimentar descanso do Pai Você será em seu vigor revigorado Essa semana guarda essa palavra do Pai no teu coração Medita nela, pensa nela, ora sobre ela Salmo 23 vai ser o nosso foco nesses dias O Senhor te abençoe e te guarde Paz Nada faltará Nada faltará Meu pastor Tu és Nada faltará Nada faltará Ainda que o sol Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim